Eu bem que te avisei. Mentira, mentira, dessa vez não, dessa vez. Eu não vou fazer igual os influencers aí, os criadores de conteúdo de investimento, que falam, ah, eu acho que o dólar vai chegar a 6. Aí quando o dólar bate 4,50, eles falam, avisei que ia chegar a 4,50. Não, não, aqui a gente trabalha com a verdade e desta vez eu errei. É raro eu errar nas previsões aqui, mas eu errei. Porém, estou numa felicidade tremenda por ter errado. Adorei queimar minha língua nessa previsão. Vocês estão de prova que semana passada eu fiz um vídeo aqui dizendo que eu achava muito improvável que Jair Bolsonaro ficasse inelegível. Pois bem, queimei a língua, a ministra Carmen Lúcia acabou de dar o seu voto agora, na sessão do TSE, e formaram maioria e Jair Bolsonaro está inelegível, fora do jogo eleitoral, fora das eleições, até 2030. E nós temos vários motivos para comemorar, vários motivos para comemorar. E não só comemorar o fato de um vagabundo, um cretino e um sem-vergonha como Bolsonaro ter se ferrado, não. A gente tem vários outros motivos e é isso que eu vou falar nesse vídeo, é sobre isso. Você precisa assistir até o final para entender. Fica comigo, compadre. Fica comigo. Já compra aí o teu vinho, a tua cervejinha, o seu suco, mas hoje é dia para se comemorar. Hoje estamos começando a ver uma luz lá no fim do túnel, você vai entender isso. Antes de eu começar, meu irmão, já dá um like aí no vídeo, dá uma likeada aí. Se você gostou da notícia, dá um like. Se você adorou a notícia, dá um like, confere a sua inscrição e escreva nos comentários. Eu adorei. Mito está ferrado. Escreva nos comentários. Bom, eu ia fazer um vídeo hoje sobre as declarações imundas, cretinas, canalhas e sem-vergonhas do Nine, na reunião do Foro de São Paulo que aconteceu em Brasília. Veja onde nós chegamos. E isso é culpa do senhor Jair Bolsonaro. Por isso que na hora de falar os motivos para comemorar, eu vou falar sobre isso. Mas o retorno do PT se deu graças à canalice, à sem-vergonhice, à inaptidão, à desonestidade de Jair Bolsonaro. Ponto e vírgula. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, o PT estava morto, enterrado. O Lula estava cagando num buraco dentro da cadeia e estava um leproso político. Ninguém queria chegar perto dele. E agora nós chegamos ao ponto de ter uma reunião do Foro de São Paulo dentro do nosso país, em Brasília, na capital da República. Olha o absurdo. E Lula fez alguns comentários e deu algumas declarações nojentas, asquerosas. Mas isso é vídeo para amanhã. Eu vou fazer esse vídeo amanhã porque agora a gente vai falar sobre a ineligibilidade. Gostou da palavra? Fala rápido, três vezes. Ineligibilidade, ineligibilidade, ineligibilidade... Ineligibilidade de Jair Bolsonaro que acabou de ser confirmada agora. Lógico, cabe recurso? Cabe recurso. Mas o recurso é onde? Ou ele vai entrar com recurso no próprio TSE, que acabou de formar maioria para torná-lo ineligível. Ou ele vai entrar com recurso no STF. Tu já sabe, né, meu irmão? STF não tem a mínima chance. Ele passou quatro anos metendo o cacete no STF. Porra, o xandão de frente da parada já era. Caixão em Vela Preta, ineligível. E por que a gente tem que comemorar? Primeiro, porque a gente vê, desde a época da Operação Lava Jato, a gente não vê um senso de justiça no país. Pelo contrário, a gente viu todos os canalhas da Operação Lava Jato sendo soltos. Por quê? Porque o vagabundo do Jair Messias Bolsonaro bateu no peito e disse eu não vou acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Botou Augusto Aras na PGR e esse foi o primeiro caminho para acabar com a Lava Jato. Ele sepultou a CPI da Lava Toga e essa foi a segunda medida no sentido de acabar com a Lava Jato. Depois vieram várias outras. Mas a gente vê um pouquinho de senso de justiça no país ao ver um canalha como ele que se aproveitou do poder de presidente para fazer manobras irregulares, mas ilegais no que diz respeito às eleições. Isso aí não tem como você... Ele passou muito tempo fazendo campanha antecipada, ele usou recurso público para fazer sua campanha, suas cornossiatas, suas, né, meu irmão? Rolezinho de jet ski, essas presepadas. Fez um monte de canalice. Quem é que não lembra da reunião? Ele falou, não, lógico, pô. Eu não vou deixar a Polícia Federal chegar nos meus parentes, na minha família, tá ok? Porra, mudou ali para mais de 20 superintendentes e delegados da Polícia Federal sempre para blindar a família dele e não permitir que as investigações chegassem na família cretina dele. Então é muito bom a gente ver um cara como esse se fudendo, né? Vai se fuder plenamente? Não, não, porque ele já tem o arreguinho ali, já tem um monte de idiota aqui do Opix para ele. Está com muito dinheiro, né? Vai tentar emplacar a Micheque, né, meu irmão? Só que, só que, com isso ele perde muita força política dentro do PL. Valdemar Costa Neto, um dos maiores vagabundos desse país, carne e unha com o Jair Bolsonaro, ele é jogador nato. E, na política, existe o tal negócio de amigos de ocasião, onde dois vagabundos se unem enquanto é conveniente para ambos e, quando não é mais, eles se soltam. Você vai começar a verificar agora o PL começando aí cada vez mais para o lado do Nine. Cada vez mais para o lado do Nine. Pode anotar aí. Por quê? Porque Jair Bolsonaro perde muita força. Perde muita força. Ele é uma carta fora do baralho. Ah, tá, ele vai ser cabo eleitoral. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, esse é o primeiro motivo para a gente comemorar. O segundo motivo para a gente comemorar é que, com a ineligibilidade de Jair Bolsonaro, fica muito mais provável que Lula não se reeleja ou não consiga eleger a Janja ou quem quer que ele lance pelo PT, se ele não tiver mais saúde para se reeleger. Muito mais provável. Por quê? A única chance... Vocês têm que lembrar que uma parcela relevante dos brasileiros se abstraiu de votar. Não votou nem em Lula nem em Bolsonaro. Uma parcela relevante. No segundo turno, muita gente apertou o nariz de nojo e votou em Bolsonaro por ser contra Lula e apertou na origem de nojo e votou em Lula por ser contra Bolsonaro. Então, o fato é que um, a presença de um no jogo político, fortalece o outro. Quando você tira uma das peças, você enfraquece a outra. Esse tiro que pega em Bolsonaro acerta Lula também. Por quê? Se vem de novo, na próxima eleição, Lula e Bolsonaro, mas, irmão, a chance de um dos dois cretinos ganhar é enorme. A chance do Lula se reeleger é enorme. Agora, nesse cenário que está se desenhando agora, Bolsonaro fora da parada, qualquer nome decente que venha contra o Lula derruba o Naine. Derruba o Naine. Porque não há mais a antipatia, não há mais um outro vagabundo do outro lado. Então, começa a pintar uma possibilidade de uma outra via. Qualquer nome. Pode vir Zema, pode vir Tarcísio, pode vir qualquer porra. Derruba o Naine. Então, é motivo para comemoração dupla. Dupla. E o terceiro motivo, que também é sensacional, é o fato da gente agora, tendo sepultado, politicamente falando, o ícone maior do bolsonarismo, é a gente conseguir, agora, começar a trabalhar por uma liderança de direita de verdade. De verdade. Bolsonaro nunca foi de direita. Caoseiro máximo. Fez um discurso como se fosse de direita, uma vez que chegou onde queria que era no poder. Ele traiu toda a pauta de direita. Toda, seja econômica, seja de costumes, traiu tudo. Não é à toa que a gente voltou para essa situação desesperadora que a gente está. Ele conseguiu o absurdo do Brasil enxergar no Lula o maior criminoso político da história do país. Ele conseguiu fazer o Brasil enxergar no Lula uma esperança. Olha só. Olha só. O pessoal preferiu de novo apostar num criminoso, num vagabundo, num pilantra, para se salvar do bolsonarismo. E de tão incapaz e tão sem vergonha que foi o governo de Bolsonaro. Então, agora, com ele fora do jogo, a gente começa a poder vislumbrar um novo nome. Um nome que possa liderar um movimento de direita. Eu sempre falei aqui que Bolsonaro e Lula eles sempre se colocaram como donos um da esquerda e o outro da direita. Enquanto o Lula existir politicamente, não cresce nenhuma outra liderança na esquerda. Você quer um exemplo aqui? Quando ele estava preso, o Boulos começou a crescer. Boulos é outro cara que tem uma ojeriza absurda, tem um pavor desse cara. Mas, a verdade é que quando o Lula estava fora do jogo, o Boulos começou a crescer. Desde que o Lula voltou, cadê o Boulos? Está apagado. Por quê? Meu irmão, ele não deixa, o Lula não deixa que nenhuma outra liderança cresça na esquerda. A esquerda é toda dele. Bolsonaro fez a mesma coisa com a direita. Ele enganou as pessoas fingindo que era de direita. E ninguém, nenhuma outra liderança, nenhum outro nome cresce dentro desse espectro de direita, sem que Bolsonaro seja carta fora do baralho. Então, hoje é um dia para se comemorar. Eu já estou com um Pinot Noir francês, safra de 2016, gelando. Porra, meu irmão, para estourar hoje à noite, numa felicidade. Porra, imaginando o mito chorando no chuveiro, a Michelle chorando, falando em línguas, e todo mundo, os bolsonaristas, todos desesperados, de joelhinho no chão, gritando, não! De novo, não! É isso aí, meu irmão! Quem planta vento, colhe tempestade, meu cumpade! Grande abraço e osso!